Sempre é um prazer, uma alegria vir aqui em Alto Garças. Tenho muitos amigos que ajudaram a colonizar aqui na década de 80. Um deles é o Ivo, que está aqui do meu lado, o Trentini, o prefeito Claudinei. Pessoas que eu estimo muito como amigos, mas no dever hoje de ajudar a governar Mato Grosso, eu tenho andado muito no interior e aqui já é a segunda ou terceira vez que eu venho no nosso mandato, nesses seis anos. É muito bom ver a cidade bem cuidada, um prefeito que se dedica com sua equipe para prestar bons serviços para a sociedade. Muito bom ver os índices de aprendizado das nossas escolas aqui, que estão esboçando uma evolução de qualidade. E o importante é isso, domingo é dia da eleição, é importante a gente refletir sobre a importância que tem as eleições, a importância de eleger bons gestores para que a gente melhore a nossa vida. O município é onde todo mundo mora, onde as pessoas têm endereço. E é ali que acontecem as coisas, por isso o governo do Mauro, do qual eu faço parte, trabalha muito em parceria com os municípios, fizemos diversos convênios aqui com Alto Garças e queremos continuar fazendo, porque o Mato Grosso está num caminho de desenvolvimento e Alto Garças tem um papel muito importante no estado de Mato Grosso. Bom, o senhor falou de índice de educação, aproveito para puxar um gancho para falar da educação aqui do estado de Mato Grosso. A gente sabe que uma proposta de campanha do governo Mauro Mendes até o final do último mandato era fazer com que o estado chegasse entre as 10 colocações no índice de educação. E o resultado veio aí muito satisfatório antes mesmo do período do encerramento do mandato. Sim, o resultado veio e nem por isso, nós estamos felizes por isso, mas o nosso compromisso com a melhoria continua e com muito mais afinco. Nós sabemos o quanto isso é importante, a educação pública influencia na vida das pessoas, especialmente os que mais precisam, e a educação pública no Mato Grosso tinha um valor muito baixo. Nós estamos criando valor na educação pública e quem vai ganhar, quem está ganhando e vai ganhar com isso são nossos filhos, as crianças que estão entrando na escola. Nós não podemos mais perder gerações de brasileiros por falta de uma boa educação pública. E o governo do estado de Mato Grosso marca, sendo um dos governos que mais realizou obras nos quatro cantos do estado, não é, vice-governador? Graças ao povo matogrossense que produz e paga imposto, nós estamos investindo aproximadamente 20% da receita corrente líquida. É o estado que proporcionalmente no Brasil mais investe já há quatro anos. Então, nós estamos fazendo no Mato Grosso o que precisa ser feito e o que é possível fazer. Nós não fazemos milagre, mas cuidamos bem do dinheiro que o povo deposita no estado e procuramos devolver nas obras pela ordem de prioridade. Essa região também foi atendida com algumas pavimentações e rodovias aqui. E todas as regiões do estado estão recebendo obras importantes. Nós queremos deixar um legado de infraestrutura para que o Mato Grosso todo possa se desenvolver.